Olá, eu sou Pedro Paulo Pacheco e esse é mais um Diário do Projeto. Gravei um vídeo para vocês mostrando o início dessa cobertura. Aqui eu estou na sala de estar, sala de televisão e aí na frente a cozinha integrada. Aqui a gente tem uma iluminação, exatamente duas horas da tarde, pegando toda essa radiação solar, formando todo esse espaço e dando essa amplitude, dando aquela esquentada gostosa, essa iluminação natural imensa. Ali no fundo está a piscina, então a gente vai conseguir fazer essa ligação entre o interior e o exterior da casa. Tudo para ficar uma coisa mágica e poder usar a casa da melhor forma possível. Atrás de mim eu acabei de passar pela sala de televisão e essa é a cozinha gourmet. Aqui a gente vai ter uma grande bancada, do lado de lá uma churrasqueira, pia-fogão e toda a parte de eletrodomésticos aqui, fazendo uma junção perfeita com o restante da casa. Olha a sensação de amplitude que a gente tem aqui. Isso que o projeto proporciona. Iluminação natural com esse pé direito super alto de 3,20 metros e toda essa sensação de amplitude da casa. Tudo que vocês estão vendo de paredes já foi construído. Agora esse fechamento, todo com janela, esquadria de alumínio, para a gente poder fazer um encaixe perfeito e conseguir ter essa permeabilidade do sol. Claro, os vidros ainda vão receber uma película UV para que não danifiquem os móveis e a gente consiga ter o máximo possível de iluminação natural. Esse é o projeto ideal, com bastante luz. Espero que vocês tenham gostado, curta e compartilhe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho